liberdade em nome dela batalhas foram travadas crimes foram cometidos paixões foram vividas e religiões foram construídas no entanto em 2020 ela ganhou um novo sentido que antes era comum se tornou raro abraçar beijar estar com quem a gente ama não foi mais possível por causa do isolamento social a ideia de se solar para proteger os outros é recorrente na história mas enquanto ela salva vidas ela também pode gerar prejuízos e aprendizados e com um vírus impossível de ser visto circulando por aí a liberdade consistia em se isolar mas para uma boa parcela da população isso não foi possível especialistas passaram a relatar a importância das relações interpessoais e também da nossa relação com a natureza no programa de hoje eu quero entender como a ciência entende essas relações e como estudos sobre as origens podem se conectar com o que estamos vivendo agora de volta ao simples eu vou até o parque ecológico imigrantes os animais eles vão se refrescar na represa e acabam passando por aqui em um mundo globalizado e tecnológico com a natureza voltou até papel de destaque eu não sei se você percebeu ana mas muitas pessoas começaram a levar plantas para dentro de casa o que o isolamento mudou na sociedade muita gente sequelada por crises de depressão ansiedade e o que o passado nos diz sobre o presente seria muito difícil nós imaginarmos que as plantas estão no local certo porque houve uma adaptação porque a planta errada morreu abraços sorrisos lágrimas todas são características que fazem parte do convívio entre as pessoas com a chegada da covid-19 a rotina mudou e afetou pessoas em todo o globo essa preocupação foi algo muito recorrente em muitos lares meu marido por exemplo trabalhou no hospital adventista de Manaus bem no período que iniciou a crise de coronavírus e inevitavelmente teve covid-19 foi um momento difícil e muitas pessoas tiveram que parar de ter esse contato mais próximo com familiares e amigos por causa da doença e por isso as relações não são apenas uma coisa que fazemos porque gostamos mas me parece que relacionar a ser uma necessidade que nós temos eu acredito como biólogo que sim nós temos recursos genéticos fisiológicos bioquímicos que estão envolvidos nesse tipo de necessidade e eu acho que nessa integralidade nossa nós temos uma necessidade que a intrínseca a nossa forma de funcionar para que nós sejamos temos aquilo para o que nós fomos feitos para ser e essa dentre essas necessidades uma delas é de relacionamento relacionamentos estão presentes em diferentes lugares uma abelha que retira o pólen da flor e leva até sua colmeia está interagindo com seres distintos do mundo natural nós não conseguimos sobreviver por muito tempo isolados mas principalmente por causa do sustento emocional do sustento psicológico porque nós somos seres sociais assim também quando a gente vai avaliar com uma lupa por exemplo ou as formigas né as formigas são seres absolutamente sociais as abelhas estamos falando de insetos quando você vai avaliar mamíferos quando você vai avaliar aves cardumes de peixes são seres sociais precisam de interação então as formas diferentes de vida na terra contribuem uma com a outra e só lamento não foi exatamente uma novidade no período da gripe espanhola várias pessoas tiveram que ficar em casa comércios teatros e igrejas foram fechados até se a gente voltar um pouco no tempo e analisar a parte histórica da bíblia lá é relatado no livro de levítico que uma bactéria estava infectando o povo hebraico e o remédio para controle de doenças era o isolamento a quarentena e a higiene o período que se passamos isolados com medo do vírus acompanhando notícias sobre a pandemia e ainda distante de pessoas é algo muito solitário como essa distância não se afetou durante a pandemia eu pude tratar na minha clínica muita gente sequelada por crises de depressão ansiedade pânico fobias e ainda hoje tem bastante gente tentando se recuperar desses efeitos danosos do fique em casa não é que não deveríamos ter ficado em casa não se trata disso mas é independente de de que deveríamos ou não ter ficado em casa e ter feito o lockdown o fato é que o lockdown nos fez muito mal e nos fez em termos de população mundial com o aumento de doenças emocionais aumentou também a busca por uma relação mais saudável com a natureza o brasil se destaca nesse aspecto por ser um país com a segunda maior área florestal do mundo ficando atrás apenas a rússia por isso decidi vir até são paulo para visitar um parque que fica sobre a mata atlântica a gente está caminhando aqui olha só que interessante essa passarela aqui esse corrimão são feitos de madeira e plástico reciclado isso assim e é para preservar o meio ambiente claro além disso o fato da passarela estar nessa altura foi para preservar né para poder observar a copa das árvores e também para preservar o solo da mata atlântica margarete é muito legal estar aqui no meio no meio do parque a gente conversou um pouquinho da sustentabilidade dele que outras partes mais nós temos aqui de sustentabilidade que demonstram que são exemplos de sustentabilidade então aqui na trilha por exemplo a gente utiliza muito do material que sobrou da construção da passarela né para você ter uma ideia depois da construção é não saiu nenhum carro de entulho daqui tudo a gente ficou e utilizou isso falando de fauna me conta um pouquinho que animais a gente conseguiria encontrar por aqui né a gente não tá vendo agora né mas entendo que sim é como se esse esse parque aqui é como se fosse um corredor é como se fosse uma ponte né para os animais passarem por aqui é nós estamos localizados entre o parque estadual da serra do mar ea represa bilins então é o que você falou nós somos um corredor de fauna que permite que eles façam esse trajeto então principalmente no verão né que aquela época muito quente os animais eles vão se refrescar na represa e acabam passando por aqui agora eu tô curiosa que a gente conseguiria ver na trilha será que a gente consegue ver algum animal acho que não assim é bom ver né quem sabe a gente tem sorte às vezes é melhor não né é verdade vamos lá vamos um estudo publicado pela revista nature em 2019 revelou que somente duas horas por semana com a natureza podem promover aumento na sensação de bem-estar melhorar o humor e até aliviar sintomas de depressão e ansiedade a natureza porque essa relação com o ser humano e a natureza que às vezes né desprezada nos dá um bem-estar nos faz sentir bem o interessante dessa relação do homem com a natureza é que a gente tem muito mais para ganhar do que para oferecer a natureza nos oferece um tipo de serviço que a gente chama de serviços ecossistêmicos que nos oferecem benefícios e também bem estar e como que a gente vê isso na prática quantas pessoas não vem para um parque para praticar uma caminhada e isso libera endorfina no corpo ea pessoa volta muito mais feliz para casa é um parque ambiente com a natureza a natureza ele nos propicia sensações únicas incríveis a gente não está cansado ainda da trilha tá mas eu parei eu paramos para observar e é que a gente está só no começo dela então ainda temos mais percurso vamos vamos andando um pouquinho aí a gente vai conversando também vamos andando junto com vocês viu aproveitando né que a uma teneidora e japonesa e tal existe um conceito existe uma teoria existe do contato com a natureza certos a cultura oriental né no geral eu posso falar especificamente da japonesa ele sempre deram muita importância né então eles têm esse contato com a natureza mesmo é quase como se fosse assim uma como se fizesse parte deles por isso eles têm apesar do japão ser um país tão pequenininho eles têm muito essa preocupação é eles têm uma filosofia que é a gente pode chamar de filosofia que seria o banho de floresta então que é esse contato assim muito próximo com a natureza e ela acaba até é contribuindo para desestressar as pessoas segundo o biólogo americano edward o wilson os seres humanos evoluíram para viver em um ambiente externo ou seja nossa mente e nosso corpo se desenvolveram para harmonizar com rios montanhas e não com asfalto qual a sua visão sobre isso eu concordo com edward o wilson é um biólogo notório né já já idosos tem uma trajetória muito muito bem estabelecida no campo dele que é da sociobiologia e eu concordo com ele no aspecto de que nós somos constituídos mental e fisicamente para viver no ambiente externo há suficiente evidência que reforça a noção de que a nossa saúde mental e física é muito melhor quando nós vivemos em ambientes mais naturais do que em ambientes artificiais tem evidências de sobra e pesquisas sérias feitas sobre isso não são meras especulações né então a gente tem essa tendência tem outras pesquisas também da chamada psicologia ambiental que mostram o efeito de determinadas cores e determinados ambientes por exemplo a tonalidade de verde das plantas de floresta ela exerce um efeito psicológico importante no ser humano mas eu não concordo com edward o wilson de que a explicação disse esteja na evolução tá quero deixar isso bem claro esse é só um modelo interpretativo esse do wilson dos fatos observados né no mundo pandêmico em que o isolamento ainda é uma realidade para muitos a relação saudável com a natureza é para poucos por isso eu quero entender como esses dois temas se relacionam com quem nós somos hoje a gente está aqui com uma vista incrível da cidade de são paulo a maior cidade da américa latina com cada vez mais centros urbanos é natural que as pessoas migrem para essas cidades para mais oportunidades no entanto isso fez com que o contato saudável com a natureza fosse se perdendo existe o conceito de neuroplasticidade que segundo especialista se explicar a capacidade do cérebro de se transformar mudar em resposta os estímulos que recebemos é possível a gente observar essa neuroplasticidade durante essa pandemia a neuroplasticidade ela representa uma capacidade espetacular do encéfalo que é além do cérebro né nós temos o encéfalo que tem algumas estruturas que se juntam ao cérebro para produzir seus resultados é uma capacidade de alterar os circuitos neurais ao longo da vida a teoria da evolução fatalmente ela vai interpretar a neuroplasticidade como recurso evolutivo porque é a proposta dela e aí ela acha que os animais desenvolveram essa neuroplasticidade ao longo de eras através de mutações selecionadas pela natureza moleza e outros mecanismos que acabaram gerando essa capacidade vantajosa mas essa adaptabilidade conforme eu creio que os fatos observados demonstram né tanto na paleontologia na genética na bioquímica ela só permite variabilidade dentro da mesma espécie não sendo possível o acúmulo de pequenas adaptações tá então essa adapta essa adaptabilidade ela pra mim ela é já parte da nossa formação desde a origem o avanço da vacinação nos países fez com que pessoas abandonassem o isolamento social hoje é possível observar uma movimentação maior de pessoas nas ruas e até nos locais de trabalho no entanto essa suposta volta à normalidade pode inspirar mudanças que jamais serão esquecidas antes da pandemia é parecia que era uma uma coisa separada da outra né a gente morando na cidade ou nossa casinha trabalho tudo por um lado e a natureza ficava em um outro completamente diferente o isolamento mudou isso então eu sinto que o isolamento ele nos afastou mais ainda do contato com o meio ambiente porque agora nós estamos ou estávamos dentro de nossas casas isolados de ambientes abertos e o que é que o ser humano passou a fazer então ele passou a tentar trazer a natureza pra dentro de casa e como é que a gente vê isso eu não sei se você percebeu Ana mas muitas pessoas começaram a levar plantas pra dentro de casa começaram a cultivar animais de estimação plantas descobriram uma nova habilidade e além de cuidar de plantas se é algo que embeleza apartamentos e casas é também muito terapêutico E aí agora né numa época que estamos post pandêmica né época post pandêmica qual a importância então da gente vir por exemplo separar um tempinho na agenda e vir aqui e estar simplesmente estar aqui respirar um ar muito muito diferente Ah sim é aqui a gente pode falar que é oxigênio puro né e é muito importante assim né como você falou essa esse período agora que a gente tá vivendo né pós-covid pós-pandemia as pessoas estão tentando voltar né naquele ritmo né tentando se recolocar ritmo acelerado aliás que quando a gente vem aqui sente um outro ritmo é então e justamente essa parte né de desestressar é importante e também é importante esse contato né porque é já eu já ouvi falar assim né que a gente só dá importância na com aquilo que a gente consegue ver né consegue tocar consegue tá próximo né então as pessoas vindo aqui além de se desestressar elas conseguem captar essa ideia que a gente quer passar né da importância de preservar o meio ambiente Quando a gente olha a relação do humano com a natureza a gente sempre pensa em aspectos históricos O que essa ideia moderna sobre nossas origens nos ajuda a entender essa relação tão próxima com a natureza Se a gente imaginar se a gente se imaginar como produto evolutivo de um ancestral primata que originalmente vivia imerso na natureza e dela dependendo em tudo faz pouco sentido nós pensarmos que essa seria a explicação para o bem que faz o ser humano interagir com o ambiente natural tem toda a lógica aí mas nós não temos a mesma vida se concreto nisso o que faz com que essa questão seja uma mera conjectura Quando a gente pensa em evolucionismo a gente pensa em aleatoriedade né e nós entendemos que as coisas sim muitas coisas acontecem de forma aleatória mas a interação da vida não é aleatória A vida na terra é uma vida completamente harmoniosa e muito bem planejada e seria muito difícil nós imaginarmos que as plantas estão no local certo e elas estão ali porque houve uma adaptação porque a planta errada morreu e só ficou a planta certa que interagiu com as espécies de animais mas como que essa interação teria acontecido e de forma tão tão específica né com plantas com animais com o ser humano ali também é em todo esse ambiente de adaptação ao mesmo que tenha sido ao longo de milhões e milhões de anos com milhares e milhares de mutações é muito difícil entender que todas essas mutações teriam gerado benefício de adaptação conjunto com diferentes espécies vivas então nós vemos exatamente o contrário do que é proposto pela teoria básica da evolução e agora finalizando o passeio o percurso né vocês estão ouvindo agora os caminhões passando a gente está bem pertinho da estrada é um parque né no meio da mata atlântica mesmo mas é um parque que está vamos dizer assim relativamente perto das principais cidades aqui no estado de São Paulo e quando a gente está eu moro em Manaus a mata né Amazônica está aí do lado em menos de 15 minutos a gente está no meio do nada mesmo e assim é muito importante você se sente assim você gosta de estar aqui né inclusive o que a gente mais quer que as pessoas sintam né quando vem aqui é essa sensação mesmo de se sentir em casa mas aquelas pessoas que estão assistindo a gente que fica um pouquinho mais longe até em outros países o que que essas pessoas poderiam fazer para ter esse contato esse gostinho de estar meio à natureza a gente pode fazer até dentro das nossas casas né a gente pode ter um cantinho verde e eu acho que em todos todos os lugares sempre tem né um parque ou uma pracinha né o que a gente pode fazer é ajudar a cuidar né acho que só esse contato só esse cuidado já é permite que a gente tenha essa sensação de pertencer né acho que isso é muito importante e o meio ambiente agradece se a gente tem essa noção de que tudo que existe aqui é foi criado com o propósito de nos trazer paz benefícios e que a gente pode usufruir isso aqui preservando e que existe um criador que pensou na natureza pensou no meio ambiente no meio ambiente para nos trazer conforto paz esperança a gente começa a olhar para nossa relação com a natureza de um jeito diferente como vocês viram aí o isolamento mudou muita coisa na gente o contato com o simples tem um papel fundamental nas nossas vidas e que quando visto pelo olhar das origens a gente entende que realmente é algo muito mais profundo e agora para finalizar esse meu passeio aqui no parque eu vou andar nesse bondinho que além de proporcionar uma vista fantástica na mata também é um transporte acessível para quem quer visitar o local está gostando da temporada temos alguns outros vídeos aqui que acho que você vai gostar e se você está sempre em busca de conhecimento confira os cursos do link na descrição do vídeo e aí e aí Tchau, tchau.